Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Depois de muito tempo, né, sem gravar vídeos, peço desculpa desde já. Minha rotina tava muito corrida essas últimas semanas, então não consegui gravar, na verdade, até que eu gravei um vídeo, editei. Eu começo falando que tá tudo bem com a gente. A Evelina tá um pouquinho grimpada, mas fora isso, estamos bem. Inclusive, essa última semana a Evelina foi pra escolinha, ela tá indo só pra clínica. Por conta dessa gripe, né? Então é isso, gente. Muitas coisas aconteceram. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa hortinha, né, que o Jonathan tá fazendo uma hortinha pra gente. Então eu vou mostrar pra vocês lá o quintal, pra vocês verem como que tá. Mostrar também as nossas plantas, né, que é o pé de manga, de graviola, de amora, que a gente já tem em casa. De limão, de maracujá, também quero mostrar pra vocês. E principalmente mostrar pra vocês essa novidade, né, que é a nossa hortinha que a gente tá. Vou acordar, vou dar o mingauzinho dela. E aí depois eu vou lá pro quintal, mostrar pra vocês como que tá. Tem algumas roupas no varal também. E é isso, gente. Vem aqui, ó, vaca pro bebê, ó, ovo de paco, pega. Ovinho de paco, você comeu. Pega aqui, ó. Não, quer não? É ovo de páscoa. Aí você vai abrir teu ovo de pacoa, vai. Pega, seu ovinho. Vermelho. 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 E esse daqui? É o azul. Fala. Vai comer sozinho, tá? Só pra você. Hum, dá um beijo no ovo de páscoa. Dá um beijo no vovô. A semana não vai pra escola. Para. Dá um beijo. É ovo de páscoa, tá? Deu benção do vovô hoje? Dá benção pro vovô. Dá benção pro vovô. Eita. Dá benção pro vovô. Seja o nome. Te abençoe. Eita, beijo. Dá um beijo aqui no vovô. Gotojo. Dá um beijo no vovô. Dá um beijo no vovô. Leva teu ovo, é, beijo. Não vai morrer com medo, tá? Sozinho, tá bom? Tá, beijo. Não caiu de sono ainda. Tá enxado. Ah, beijo. É que tem que empurrar. Mas chegou a abrir. Ah, empurra. Isso, vai. Tchau, é, beijo. Tchau. Acho que é porque ela dormiu bastante. Tchau, gente. Tchau. Agora você. É bom. Tchau, tchau. Bora abrir? Vai abrir o vovô. O vovô. Eu vi um bonitão, assim, alguma coisa. Mas eu sei. O peixe tava bom lá no São Jorge. Eu vi ontem. Eu fiz esse. Olha, vem. Abre. Abre, minha filha. Tem o calate. Abre, senão, Paula. Tô com a vasilhinha. Abre, minha filha. Abre. Abre, minha filha. Que legal. Olha o patinho. Tem nada aqui dentro, minha mãe. Bora abrir aqui? Abre. Quebrar. Vai quebrar, minha filha. Vai quebrar logo. Abre, filho. Abre, minha filha. Abre, minha filha. Olha, ela tá abrindo do ar, minha filha. Ela tá abrindo. Olha, ela tá muito inteligente. Que legal. Ah, minha filha. Aqui é um brinquedinho aí dentro. Tem dentro, né? Olha. É o quê? Eita. Que coisa. Vai, mamãe, abrir. Vai, minha filha. Vai ver o que é. Come. Come, mamãe. Ó, meu chocolate. É, o chocolate, ó. Aqui é o meu pedacinho, ó. As caras que gostaram, hein? Ela gosta de chocolate. Ela não gosta de comer comida normal, né, minha filha? Bora abrir aqui. Abre aqui, vovô. A gente tá filmando, hein? A gente tá filmando. A fringinha dela de novo. Mostra pra ela. Olha, filha. Ela gosta de pulseira. Olha. Pulseira. Bora colocar a pulseira, Evelyn. Bora colocar a pulseira no teu bracinho. Vou colocar a pulseira no teu bracinho, ó. Assim, ó. É no bracinho. Deixa eu mostrar. A mulher é maravilhosa. Vai, vovô. Tira. Tira, né, Evelyn? É quem tá acostumado. Mamãe tem que usar pulseira, né? Dá pulseira no meu irmão, Evelyn. Tá gostoso? Tô vendo que você não vai deixar nenhum... Não! Tô vendo que você não vai deixar nenhum pedaço pra mim, né, Evelyn? Com certeza, mamãe. Tá, amor? Só esse pedacinho. Guardar o restante. Não, mamãe. Então, gente. Aqui, ó. É onde vai ser o nosso canteiro. Tá? Ó, o Janta, ele pregou esses... Esses pau aqui, ó. Pra fazer a estrutura. A gente vai fechar tudo com essa... Essa... É uma tela. Eu esqueci o nome dessa tela aqui. Ela é própria pra isso. Aí a gente comprou, acho que foi 5 metros. Só que mesmo assim não vai dar. Ó. Então, a gente vai ter que... A gente vai ter lá a lateral. Essa lateral aqui. E aquela outra lateral. Ali a gente vai colocar aquela lona preta. Que tá bem ali. E tinha colocado no ontem. Como ele tá mexendo hoje de novo. Aí ele tirou. Falando que já tá chegando. A gente saiu pra comprar prego. Pra continuar pregando ali que... Prego que eu tinha aqui não deu. Ó. Aí provavelmente, eu não sei. Ou ele vai fazer a portinha desse lado aqui. Ou vai ser desse lado onde eu tô. Mas acho que vai ser pra ali a portinha. E tá assim, gente. O nosso canteirinho. Tá criando forma. Ó. Eu não entendo muito bem, não. Mas a gente vai aprendendo, né. Eu lembro que minha avó, ela tinha um canteirinho. Ela tinha dois. Ela começou com um. Depois teve mais outro. Ela gostava. A gente gostava bastante de... Era o passatempo da minha avó. Ficar cuidando do canteirinho dela. Agora vai ser o nosso passatempo. Aí pra ali, ó. Como eu falei pra vocês, tem algumas roupas no varal. Aí ali é o pé de graviola. Aqui o nosso pé de manga. Olha o tamanho que ele tá. Aí pra ali, assim, ó. Mais ou menos ali tem um pé de amora. Aqui o limão. Eu já desliguei, tá? Tá bagulando. Ali acho que é... Aí ali pra trás tem um pé de maracujazinha. E é isso, gente. Ah, a gente também comprou... Comprou não. A gente ganhou dois pés de cupuaçu. Aí a gente também vai... O Jonathan, na verdade, vai plantar dois pés de cupuaçu. Aquelas duas latas que estão ali embaixo. Ó. E além do pé de cupuaçu, a gente também vai plantar um pé de cupuaçu em casa também. Gente, eu não tava muito gostando da ideia, assim, de ter muitas plantas em casa não. Mas tá um clima, assim, tão bom. Sabe? Aqui no quintal, essas plantinhas. Tá dando até vontade de ficar mais tempo aqui no quintal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá. Desse lado aqui, ó. Aí, como eu falei, a gente vai ter que comprar mais dessa tela. Pra telas laterais, né? Pra nenhum inseto, sapo, passar pra dentro. Ah, gente, eu gostei. O que vocês acharam? E foi o Jonathan que fez tudo sozinho. Assim, dá um trabalhinho. Fazer isso daqui. Pelo que eu tava vendo ele fazendo, né? Mas tá ficando meio bonitinho. E aqui vem tá morto, ó. O celular. Tô segurando só que a mão faz isso que cai. Ele tá pregando, gente, aqui, ó. Pra não sair, ó. Essa telinha aqui. Que aqui, como vocês sabem, né? Já falei várias vezes, venta bastante. Então, tem que deixar tudo bem pregado. Tô segurando. E a revelinhazinha tá lá dentro, brincando. E aí, vem. Que aqui. E aí, vem. E aí, vem. Tchau, tchau. 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 Aí, posso fechar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.